A ZOOM é plural, a ZOOM é digital. A ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Hoje vocês vão ver que a Prefeitura de Nova Friburgo vai investir mais de 13 milhões de reais para o fornecimento de quentinhas para o Hospital Municipal Raul Sertã. Fica aí que você vai entender. Logo na abertura do nosso jornal, que vai trazer uma notícia muito boa para a galera aí, que é o Café com Associados da Cianfim nessa sexta-feira. Vai ter mais uma edição. Logo mais você vai saber qual tema será debatido e é sempre importante para você que é associado e para você que ainda não é, não perca a chance de participar desses eventos que são muito grandiosos e enriquecedores. E as faixas de pedestre em Nova Friburgo, hein? São ausentes? Totalmente apagadas? Você já reparou isso? É um problemão recorrente aqui no centro de Nova Friburgo e em outros bairros também. E aí a gente foi conversar diretamente com o secretário gestor da pasta para entender o porquê que isso está acontecendo, né, galera? E tem também, obviamente, a reportagem do Dia dos Namorados. E aí, é isso mesmo? É isso mesmo? Modéstia e Lurdinha protagonizando nossa reportagem? Quero saber há quantos anos eles são enamorados. É tudo isso e muito mais nesse dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. E o Zoom Notícias aí, ó, começou. Então, vamos embora. Boa noite para você, namorado e namorada, marido e esposa, que estão me dando a honra de poder passar essa noite do Dia dos Namorados com vocês. É ou não é, Rafa? Que orgulho, hein? Podia estar, né, saindo para jantar e tal. Não, não. Estão assistindo o Zoom Notícias aqui na vossa companhia. Muito obrigado. Sejam bem-vindos e saúde para o casal. Brincadeiras à parte. Vamos começar falando sério, gente. A situação é a seguinte, a Prefeitura de Nova Friburgo finalmente anunciou a vencedora para a licitação aí, da licitação, que vai poder organizar toda a questão da alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. Quem é que vai fornecer? Qual é o custo dessa operação? Você vai saber agora na reportagem. Confira aí. A empresa Bandolim, fornecimento de refeições limitada, com sede em Bauru, São Paulo, foi a que ofereceu o menor preço à Prefeitura de Nova Friburgo para fornecer a chamada alimentação transportada ao Hospital Municipal Raul Sertã, mais conhecida como as quentinhas, no período de um ano. O valor investido ultrapassa os 3 milhões e 100 mil reais, levando em conta o valor inicialmente previsto para ser investido, nesse caso, 14 milhões e 400 mil reais. Houve uma economia aproximada de 1 milhão e 200 mil reais. O pregão eletrônico para as empresas interessadas no serviço se candidatarem ficou aberto por 20 dias e 1 hora, com início no dia 9 de abril e término no dia 29 de abril. Mesmo assim, o resultado da licitação só foi divulgado no Diário Oficial do Município da última terça-feira, cerca de um mês e meio após o pregão eletrônico. Vale lembrar que a antiga empresa, a Kit em Comércio e Indústria Limitada, que prestava esse serviço ao hospital, era alvo de diversas reclamações dos pacientes e de seus acompanhantes. Eles alegavam receber comida insalubre e terem encontrado lesmas, caramujos e até mesmo pedaço de unhas nas refeições. O número estimado de pacientes e acompanhantes alimentados por dia no hospital é de 2 mil pessoas. Vale lembrar que a cozinha do hospital está fechada desde novembro de 2022. O local recebeu uma doação anônima de R$ 300 mil para a reforma total. Em maio de 2023, as obras foram iniciadas e a previsão é que os serviços tenham duração de 18 meses e sejam concluídos até novembro desse ano. A Prefeitura de Nova Friburgo confirmou através de nota que as obras estão em andamento, seguindo o cronograma normal. Questionada pela nossa equipe, a Prefeitura informou também através de nota que vale reforçar que a execução do termo de doação não implica transferência de recursos financeiros ao município. O donatário, que recorre ao direito de não ter seu nome divulgado, oferece os serviços conforme consta no extrato publicado em diário oficial. Questionada pela nossa equipe, a Prefeitura informou através de nota que vale reforçar que a execução do termo de doação não implica transferência de recursos financeiros ao município. O donatário, que recorre ao direito de não ter o seu nome divulgado, oferece os serviços conforme consta no extrato publicado em diário oficial, que são insumos, fornecimento de mão de obra, serviços ou projetos técnicos para a referida reforma. Tudo isso no valor de R$ 300 mil. A Prefeitura informou ainda que cabe ressaltar que quaisquer doações feitas à municipalidade são formalizadas por meio de processo administrativo de contrato entre as partes e que elas seguem as determinações constantes em lei municipal. Na nossa parte, a gente só deseja que essa empresa trabalhe muito bem, que forneça uma alimentação de bastante qualidade para todo mundo que vai estar no Hospital Municipal Raul Sertã, que já não é um momento bom, já não é um momento agradável. Então, pelo menos que essa empresa possa suprir aí esse gap, essa janela que existe da alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. E a gente vai ficar em cima, acompanhando de perto. Qualidade, prestação de serviços como um todo. Beleza? Agora, coisa boa que a gente vai falar, o café com associado da Acianf, a nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, acontece agora, já na próxima sexta-feira, dia 14. E aí, sobre o tema, o que vai ser debatido? Isso aí vocês vão ficar sabendo agora com o Juan Chagas, que é o nosso executivo comercial da Acianf. Vamos ver. Você já deve estar acostumado a ver um convite para o café com associados da Acianf, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, no Zoom Notícias. E agora, no mês de junho, não é diferente. Quem fala com a gente é o executivo comercial da Acianf, o Juan Chagas. Juan, obrigado pela participação. O tema da vez, a importância da saúde para eficiência no trabalho. Por que ele foi escolhido para esse mês? Bom, esse é um tema muito em alta, né? Então, está todo mundo falando muito desse tema. A gente decidiu trazer esse tema, porque a gente entende que isso vai enriquecer o ambiente de trabalho dos nossos associados. E aí, o que a galera pode encontrar, quem vier, quem for convidado, aqui no café? Quais são as dinâmicas que vocês normalmente propõem nessa data? Bom, esse café, ele tem o objetivo de fortalecer o network, o relacionamento entre os empresários que estão presentes aqui e são associados, logicamente, da Acianf. Embora esse evento, ele seja aberto ao público. Mas esse café, ele tem três etapas muito bem pontuadas. Primeiro, como o nome já diz, é um café. Então, a gente faz a abertura com o café da manhã, de fato. A segunda etapa é justamente uma palestra. E o tema dessa vez é justamente a importância da saúde na eficiência do trabalho. Então, uma palestra que vai ser apresentada pelo nosso parceiro estratégico, que é a Unimed Serrana RJ. E a terceira etapa do evento é um pitch de apresentações, onde cada um de vocês que vão estar presentes aqui, associados e não associados, vão ter oportunidade de apresentar a empresa de vocês, o diferencial competitivo de vocês. E, logicamente, vocês vão estar aqui com alguns possíveis parceiros, clientes ou fornecedores. E aí é uma oportunidade que você tem de fazer um network, um relacionamento com essas pessoas. Ótimo, Juan. E aí, reforçando o convite para o pessoal, como que faz para participar? É só chegar aqui? Tem que preencher algum tipo de inscrição? E aí? Vocês podem entrar em contato com a gente, com qualquer dos nossos canais de comunicação, né? E você precisa fazer uma inscrição, porque as vagas são limitadas, faz a inscrição. E esse café vai estar acontecendo nessa próxima sexta-feira, a partir de oito e meia da manhã. Ótimo, Juan. Muito obrigado pela participação. E aí, pessoal, o café com associados, nesse mês de junho. Volto aos estúdios do Zoonotícias. É uma boa. Já participei de alguns. É sempre muito enriquecedor. E como o Juan falou aí, tá? Oportunidade para você fazer networking negócios, tá? Apresentar o seu serviço, o seu produto para quem está ali na Cianf. Já é um excelente começo, beleza? Vamos embora para o próximo bloco. As faixas de pedestre em Nofre. Burgo andam meio sumidas. Já reparou? Pois é. Se não saber um pouquinho mais sobre projetos da Prefeitura, eventualmente, para poder voltar com essa sinalização tão importante. A gente volta já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Voltamos para falar daquele acidente que aconteceu em Rio Grandina ontem. Vocês lembram? O carro desceu varado e acabou capotando, atingindo o muro de casa. Hoje foi dia que a gente vai exibir, mas para a gente poder ouvir principalmente a reivindicação dos moradores. Como eu falei ontem, eles que entendem as demandas do bairro. Vamos ver. Esse vídeo gravado por moradores mostra um carro capotado na RJ 148, no distrito de Rio Grandina, na rua Capitão Bento José Veloso, em frente ao número 15, na manhã de ontem. De acordo com o corpo de bombeiros, havia duas pessoas dentro do veículo, sendo que apenas uma senhora de 73 anos, que estava no banco de trás, precisou ser socorrida. Glaucimar estava na casa no momento do impacto e agradece pela garagem ter amortecido o choque. Nós escutamos aquele barulho e nós logo imaginamos que era um acidente. Ficamos com medo porque sabíamos que tinha garagem, aí dali não passa. Já Renilda estava ao lado da casa atingida e lembra o susto que foi quando ouviu o capotamento. Estava na varanda aqui da minha irmã, aí de repente eu escutei um barulho horrível. Horrível. Nunca escutei igual. Aquilo fez assim. Bem desse jeito, mas muito forte. Quando eu cheguei na varanda da minha irmã, que eu olhei, estava levantando poeira. Não tem o vídeo que abriu essa reportagem? Ele foi gravado pela Vanda. Fiquei muito nervosa. Quando eu vim, olhei aquelas duas senhoras debaixo do carro tombado, né? E fiquei apavorada de ver aquelas duas pessoas. A vontade era eu arrancada ali, sei lá. Fiquei muito nervosa. Iracilda estava a poucos metros do acidente, na casa de sua mãe, e acompanha as principais ocorrências ali na região. Empinam a moto, passam aqui numa velocidade horrível, carro numa velocidade que não tem controle. É muito perigoso. Muito. Maria Lúcia já foi, inclusive, atropelada com sua neta e leva na perna a marca do acidente. Minha nega estava com sete meses. Eu fui atropelada logo aqui na frente, foi atropelada até pela moto. Aí, quando ela estava com quatro ninhos, ela foi atropelada de novo. E no primeiro acidente, graças a Deus que ela não sofreu nada, eu tive essa minha tíbia arrebentada. Eu fui para assinar o hospital Raul Sertã, porque muito tempo deu no Raul Sertã. E para inibir a alta velocidade dos veículos dos mais variados portes, que incomoda os moradores há muito tempo, a população até já chegou a um consenso do que é necessário. Isso aqui a gente tem mais de 20 anos pedindo quebra-mola para aqui, para a frente da padaria. E, felizmente, o Estado não faz nada. Só cobra imposto e não faz nada para a comunidade de Rio Grande do Sul. Ninguém nunca colocou quebra-mola. Ninguém nunca. A gente pediu, mas em todo o governo para colocar, ninguém nunca colocou. A gente pede na prefeitura, assim, vai em todo lugar, todo órgão público para ver se consegue colocar quebra-mola. Ninguém, assim, ninguém coloca. De preferência, eu acho que teria que ser dois quebra-molas. Um mais à frente ou mais lá no final e aqui na curva, porque é muito perigoso. Muito, muito. E tem pessoas idosas que passam na calçada, né? E eles não têm limite de velocidade. Um quebra-mola já ajudaria muito. Teria que ter, né? Teve bastante já de acidente, entendeu? Ali, o meu cunhado mesmo já teve um acidente que é menos grave, né? Nós também levou um acidente e já levou vários acidentes ali já, entendeu? Que aqui na frente de casa não pode atravessar, porque é dentro da curva. E os carros vêm que vêm mandado, moto vêm que vêm mandado e precisa muito de um quebra-mola, mas precisa muito. Todo mundo já pediu, todo mundo já pediu. Entra gente, sai gente e o quebra-mola nunca é colocado nesse lugar. Tem criança, criança com bicicleta que passa, né? Criança que brinca, a bola vem no meio da rua. Isso aí, aguardamos as autoridades competentes e incompetentes para poderem dar uma satisfação para a população. Não é para mim, nem para a Zoom, é para a população, beleza? Agora vamos mudar de assunto. Vamos bater aquele papo sério com você, meu amigo, minha amiga. Você já reparou que as faixas de pedestre, na verdade, aquela sinalização horizontal em Nova Friburgo, ela anda meio sumida, né? Ela está meio desaparecidinha. E, obviamente, tem muita gente que reclama. Cadê a faixa de pedestre? Cadê a sinalização disso e daquilo? Nós fomos até as autoridades para poder entender se alguma coisa vai ser feita. Vamos lá. Em uma ronda realizada pela equipe do Zoom Notícias nesta semana, chamou a atenção a ausência das faixas de pedestre em uma grande área bem no centro da cidade. O trecho compreendido da Carlos Alberto Browne, toda a extensão da rua Augusto Spinelli, além das adjacentes, como a Mons. Miranda e Cristina Ziad, estão pelo menos nos últimos cinco meses, quando foi feita a pavimentação com asfalto no percurso, sem o local de travessia adequado para os pedestres. A fim de responder aos questionamentos enviados para a Prefeitura pela nossa equipe, o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Renato Silva, se prontificou a esclarecer a razão da ausência das faixas de pedestres durante todo esse tempo. Tivemos alguns problemas a respeito do asfalto, algumas situações que a empresa que iria fazer a parte de sinalização, estava dependendo do projeto que isso ia ser dado pela Prefeitura. A empresa que, devido a muitos compromissos e alguns outros compromissos contratuais em outras esferas, teve essa demora. É uma demora que sempre fica dentro daquela margem que a administração pública pega para fazer os seus serviços. A empresa citada por Renato, encarregada pela sinalização das faixas horizontais, é a Ômega Construtora, como descrito em diário oficial, publicado no dia 26 de abril deste ano. O secretário também se desculpa pela demora na ação e fala sobre as interdições que começam nesta quarta-feira 12, a partir das 19 horas da noite, no trecho das ruas Carlos Alberto Brown e Carlos Éboli, no centro da cidade. Por mais que isso cause algumas revoltas, alguns questionamentos, nós entendemos, pedimos desculpa, não vamos nos eximir de culpa ou alguma coisa nesse sentido, mas demorou, mas chegou a hora. Vamos começar a fazer a implementação da sinalização no local. Tudo dando certo serão feitos na extensão da Carlos Alberto Brown até a professor Frese. A gente tem que ver a questão de temperatura, umidade, que é Friburgo, ela tem um pavimento, por mais que seja um pavimento novo, ela tem essas nuances de umidade relativa do ar, que impacta diretamente na feitura do trabalho, na fixação da tinta no piso ali, mas a nossa intenção é que dentro dessa semana, até sexta-feira, mais tardar, até o final da outra semana, o trecho esteja todo feito a sua pintura de sinalização horizontal. A gente tem que ver que essa marcação das faixas que já aconteceram hoje, por exemplo, na cidade, surgiram após o nosso contato, a nossa denúncia junto à prefeitura de Nova Friburgo, então a gente se sente lisonjeado por isso, beleza? Próximo bloco, gente, é o dia dos namorados, e aí vocês viram na abertura do jornal, seu modesto com sua patroa, que será que vem aí, hein? Uma mensagem de amor com certeza, né? Segura aí que a gente já fala. Você, empresário do setor de lingerie, faça bons negócios na Fevestre, nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Nova Friburgo, Caltring Club, se credencie em fevestre.com, o maior evento de negócios de moda do Brasil. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. A Cianf, emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência e segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Estamos de volta, segundo o meu roteiro, hoje é o Dia dos Namorados, uma data celebrada pela maioria dos apaixonados. E aí eu falo com você, minha amiga, meu amigo, tudo começa, hoje em dia começa de uma ficada, né? Mas tudo começa de um namoro. Uma boa história de amor, que aí depois vira um casamento, né, Rafa? Eu ia falar igual o meu amigo Paulo Cintura, né, que ama também as pessoas e é um apaixonado pelas mulheres. Mas, quando você encara uma relação levada a sério, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, a coisa fica legal. E o namoro, ele vira realmente uma experiência incrível para a sua vida. A gente tem uma reportagem agora, que vai contar duas histórias muito inspiradoras, né, de pessoas que se amam e aprendem a fazer uma convivência muito saudável. E é claro que tem dicas também de como espelhar essas relações bem-sucedidas. Vamos ver. Já se passaram 50 anos, desde o primeiro dia em que se conheceram e os olhares apaixonados continuam os mesmos. Só de casamento, Modesto e Maria de Lourdes já contabilizam 46 anos, muito bem vividos. E mesmo depois de tanto tempo, parece que foi ontem que os destinos se cruzaram. E nós nos conhecemos num baile na Sociedade Esportiva Frivolguense, na véspera, dia 24 de junho, foi uma segunda-feira, né. Eu lembro disso tudo aí, porque é uma data especial e no dia 23 eu morava no Rio e eu vinha nos finais de semana, tá, e aquele período eu estava de férias, mas aquelas famosas domingueiras da CEP e nós nos conhecemos lá. Mas no baile em si nós só olhamos um para o outro. Na segunda-feira é que eu descobri que ela era a minha vizinha, eu não sabia, porque a mãe dela morava lá da minha mãe, mas como eu vinha pouco em Friburgo e ela também não ficava muito na casa dos pais, ela vivia mais com a avó, e aí quando eu vim, deu de cara numa janela lá, dali eu chamei ela para conversar, minha mãe falou que ela não ia, mas ela foi, e esse encontro nosso já tem 50 anos, está fazendo agora 50 anos. Desta relação nasceu um filho. Foram muitos desafios até chegar aqui. E embora considerem que não há uma receita de bolo para manter acesa a chama do amor, a experiência trouxe o conhecimento para uma boa convivência do casal. A gente vai vivendo um dia de cada vez, superando as dificuldades que existem, porque casamento é assim, né? Não é um mar de rosas, como as pessoas esperam que seja. Tem espinhos também, tem seus altos e baixos. Se não houver, né, uma compreensão, se não houver um diálogo, se não houver momentos que você, de perdão, de esquecer mesmo, aquele perdão que esquece mesmo. Como criança, que às vezes se desentende, dali meia hora estão brincando, e nosso casamento é assim. E eu costumo dizer até, né, para quem está nos ouvindo, que vai nos ver, que eu me pego muito com uma passagem que é muito forte, bíblica, que está em 1 Coríntios, não, em... 1 Coríntios 13,7, que fala que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. Então, isso é um alicerce de um casamento duradouro. Segundo esta psicóloga, este pode ser o caminho para manter um relacionamento por longos anos. Segundo ela, manter uma comunicação eficaz e assertiva é considerado o maior desafio para os casais. e deixa uma dica. Olha, um conselho que eu dou é que relacionamento envolve três. E aí fica aquela polêmica, três, né? Geralmente a gente imagina relacionamento dentro da esfera monogâmica, mas existem três estruturas que eu sempre digo para um relacionamento ter sucesso, que é eu, o outro e nós. Então existe eu, aquilo que eu gosto, a minha individualidade, meus amigos, família, trabalho, e existe aquele outro que tem os amigos, a família, o trabalho. É importante que cada um tenha essa individualidade, então eu possa ter esse espaço e investir nesse espaço e aquele outro também investir naquele espaço dele. Mas também existe essa estrutura dos dois juntos, que é o que eu falo que é o nós, e que a gente precisa alimentar nessa relação. Mas a importância da gente saber que são duas figuras separadas, mas que tem algo de união entre os dois. E é justamente isso que os jovens estudantes Iago e Ronald, de 21 e 20 anos, procuram fazer ao longo desses dois anos de relacionamento. O amor é conexão. Eu acho que o amor é você se conectar com a pessoa de muitas formas. Eu e o Ronald, a gente é muito conectado. A gente é bem em carne e unha. É. Existe aquele negócio de os apostos se atrai, mas a gente sabe que no final tem que ter alguma coisa, uma base ali que os dois se sustentem e a gente já perfeita nisso. Final de semana a gente fica em casa, é maravilhoso. Vez ou outra parece um eventinho e a gente sai. É muito bom. A gente é bem farinha no mesmo saco. Sim. Por isso que... A gente, coisa de ficar falando a mesma palavra ao mesmo tempo, na mesma entonação, é pensar na mesma coisa na mesma hora, é sempre assim. Ah, é muito bom. Gostamos de assistir as mesmas coisas, então... O amor, eu acho que é isso, né? Tipo, é realmente conexão e o quanto você se interage bem com o outro ali. Isso aí, Modesto arrebentou com a Lurdinha, né? Altos papos. Vamos ver a previsão do tempo? Vamos ver como é que fica esse meiozinho de semana, barra fim de semana já quase, né? Aqui na nossa Nova Afriburgo. Vamos lá. Você tem sentido o ar um pouco mais seco nos últimos dias? Então, isso acontece devido à baixíssima umidade que estamos passando em todo o país, sendo que isso acontece por causa da massa de ar seco que está reinando principalmente na região sudeste. E é que dificulta a formação de nuvens e de chuvas para a nossa cidade. Isso faz com que a gente passa por esse veranico que estava previsto para terminar no dia 14, mas se estende agora até o dia 21, logo quando começa o inverno. E aí, talvez, teremos algumas mudanças nas temperaturas. E apesar desse frio muito forte na madrugada e no comecinho da manhã, as tardes ainda serão de sol e temperaturas um pouco que anormais para o mês de junho, aquilo que a gente estava acostumado. E falando em frio, Nova Friburgo bateu 3,8 graus na madrugada de ontem e Salinas, sendo a segunda menor temperatura do país. Isso mesmo, gente. Só perdeu para Monte Verde em Minas Gerais que estava com 2,2 graus. E agora para as temperaturas de amanhã, teremos o dia lindo de sol sem nenhuma nuvem e o céu limpíssimo, batendo o máximo de 23 graus à tarde e mínima de 12 graus a partir das 6 horas da noite. E como vocês já viram, 0% de chance de chuva para esta quinta-feira. tem feito lindos dias de outono, né? Essa retinha final da estação, das estações mais gostosas do ano, né? Porque durante o dia está um calorzinho bem maneiro, bem gostoso, à noite está aquele friozinho também bom para dormir sem nada muito desesperador, né? Pessoal, vou fazer um convite para você, vou pedir uma ajuda que é para você mandar mensagem para a gente, né, Rafael? É isso, manda mensagem para a gente lá pelo direct, pelo Instagram, arroba TVZoom10, é só você falar com a gente direto pelo nosso Instagram, tenho certeza que se você nos seguir você não vai se arrepender porque sempre tem as notícias muito bem atualizadas, tudo fresquinho, em dia para você poder ficar antenado sobre o que acontece em Nova Friburgo. E tem também um portal de notícias extremamente confiável da nossa cidade que é o tvzoom.com.br nele você também fica com as informações atualizadas, bem apuradinhas do que está rolando aqui na nossa cidade, tá bom? E eu sempre falo, se quiser mandar algum vídeo, alguma foto, alguma coisa que esteja acontecendo, pode ser até pelo direct do nosso Instagram, arroba TVZoom10, lembrando sempre de deixar assim, olha, com a imagem na horizontal o seu celular deitadinho para aproveitar melhor a imagem aí para o pessoal que vai assistir depois em casa, tá bom? É isso, vamos embora, amanhã tem mais notícias. Ótima noite, até lá, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho